O show de Henrique Juliano, que aconteceu em uma arena de shows no último sábado em Sorocaba, está repercutindo nas redes sociais, isso porque o evento precisou ser interrompido devido a uma briga generalizada. Ainda não há informações sobre o que motivou a confusão. Por conta da briga, a dupla sertaneja precisou parar o show, já que muitas pessoas subiram ao palco para se proteger de golpes. A organização do evento não informou o número de feridos, mas em nota, a casa de shows informou que lamenta o ocorrido e que trabalha para identificar todos os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis.